Sai, deixa o poder, deixa um outro governo, deixa um outro partido governar, vamos ver a melhoria do nosso país. Hoje em dia, nós angolanos estamos a emigrar, por quê? Porque não tem condições. Vale a pena emigrar para Portugal, vale a pena ir para a Turquia. Do que ficar em Luanda, amanhã te matam, vais no caulele pegar a arma, por quê? Porque tem fome, mano. É triste, é mesmo muito triste, eu fico muito triste quando vejo essas imagens, quando vejo o meu povo angolano sofrer dessa forma, mano, repá, fico sem palavras, fico triste, triste, triste. Espero que os jovens que estão a ver, e agradeço muito pelo trabalho que você tem feito, ao menos você consegue informar, informar quem está distraído. Por quê? Porque o que você faz muito, muitas redes, muitos canais nem do YouTube não vão fazer isso. Muitos não vão fazer isso. Por quê? Porque são todos do MBLR, são todos corruptos. Até que não são do MBLR, é que eles têm medo de falar política para serem conotados como da oposição e perderem o pão e depois serem conotados como do MBLR, está vendo? Mas, mano, esse medo vai continuar até onde? Nós com medo, e estamos a sofrer atrás do medo. Essa coisa de não falar política, essas são coisas de há muito tempo, mano. Agora, se o governo do MBLR diz que há democracia, se há democracia na verdade, porque essa democracia que eles falam que há democracia, é só na boca. A democracia não existe. Porque quando os jovens se manifestam, a polícia ataca. Quando o MBLR faz uma manifestação, uma propaganda do MBLR, quando é o MBLR para sair na rua, a polícia está aí a segurar. Então, para você ver que até a polícia é do MBLR, a polícia está aí a segurar, a proteger. Mas quando é a UNITA, a CASAC, a FNLA, os jovens ativistas, o MBLR manda a polícia fazer aquela guarda. Essa democracia não existe. Então, é bom que a nossa juventude tem que tirar o medo. Seria a pena morrer para defender a pátria do que morrer medroso. Eu te juro, se o MBLR ganhar mais essas eleições com fraude, com mentira, mano, vamos morrer. Porque o MBLR só pode ganhar com mentira. Creio eu, o MBLR só pode ganhar com mentira. Porque se for mesmo eleições sérias, conforme é feito em outros países desenvolvidos, o MBLR não vai ganhar. Mas se for com mentira, com burla, o MBLR vai ganhar. E se o MBLR ganhar mais com burla, e as entidades internacionais, os governos, os presidentes de outros países não meterem a mão nisso, mano. É complicado para nós, o povo da camada baixa. É mesmo complicado, mano. É isso aí, mano. É complicado, vamos morrer. É isso aí, mano. Muito obrigado pela tua participação, mano. Muito obrigado, muito obrigado por tudo que você tem feito, né? Muito obrigado, mano. Pela transmissão que você tem feito, as informações. Isso é muito bom. É muito bom espalhar a notícia. Ao menos conosco também, desse lado, vamos passar a partilhar para os grupos. Quem sabe pode chegar na boca do mundo, no ouvido de um dos responsáveis, o máximo do mundo. Como o MBLR está aí, já é um partido da... Mano, vão lá me desculpar, mas eu fico muito triste. Mas muito obrigado por tudo, mano. Boa continuação do teu trabalho. Muito obrigado, mano. Conversei com um dos moradores que perdeu também a sua casa e contou para nós como é que foi, família. Em poucas palavras, vou aqui colocar aqui o outro dele. Na verdade, é que eu falo consigo, eu também sou um dos moradores do bairro, quilômetro 35. Fomos partindo as casas num sábado, às madrugada. Às três horas de madrugada, os homens chegaram. Chegou a casa militar. Chegou a polícia militar. Desde que foram... Cumpri simplesmente missão, por mandato do presidente da república. Fomos surpreendidos, sem aviso nenhum. Espanquearam pessoas. Partiram as residências. Até agora, nessa altura, nos encontramos fora das nossas residências. Estamos a dormir fora, porque não temos um paradeiro para onde nós podemos ficar. Então, pedimos que nos passem uma informação. De que forma, de que jeito. Será que cometemos por nós ter construído aí? Ou como é que é? Então, queremos mais ou menos ter essa noção. Porque tem velhas e velhotos, né? Na rua, bandaleado, a dormir. E de sábado, daqui a a hora, sai, acho que por aí cinco ou seis dias. Esse é o algo que eu estou a mandar para tentar perceber daquilo que está a passar. Vou mandar novamente as fotos e mais vídeos. Só que nessa altura não me encontro no bairro, porque eu estou na casa de uma irmã minha. Estão toda à espera. Quando eu regressar, vou fazer as fotos e vídeos. Vou mandar para ti. Obrigado. Tomem a nota. Tomem o conhecimento. Quais foram camponês? Ou são camponês até agora? Os restantes. Embora que alguns acabaram por falecer, mas alguns se encontram. Deixaram os seus bens. Mas esses bens deixaram para os seus filhos, as suas netas e os seus netos. Mas nessa altura, nós fomos invadidos por causa do novo aeroporto. O novo aeroporto não está mais distante de nós. O novo aeroporto está mais distante de nós. Chegaram a derrubar as nossas casas e agora não dizem nada. Estão ficando dormindo na rua. Publiquem. Publiquem. Ajudem. Fala. Fiquem com a ajuda que nós vamos conseguir vencer a maldade. Muito obrigado. É isso aí, família. Vocês ouviram? Morador do quilômetro 30. Não é alguém que ouviu falar, não. É morador. Tem seus documentos da sua casa, mas partiu na casa dele. Ele também mandou um vídeo aqui. Vamos assistir o vídeo do que ele mandou. Se isso é para manter a paz, vejam a governação. Vejam a maldade que acontece no país. Vem. Vem. Vem as pessoas conforme foram abandalhadas. Se ainda até agora continuam a dizer que temos uma boa governação. Eles estão a dizer melhorar que está bem, corrigir que está mal. Então nada se melhorou e ainda continua mais complicado ainda. Travou tudo. Está tudo complicado. O povo foi desalojado, está na rua, abandalhado. Coitado, os pessoas que construíram suas casas, suas residências. Em 1998 e tal. É muito complicado. Vem. Vem como é que ele foi na desalojada. Vem. Vem como é que foi as coisas. Vem. 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 Casas partidas. Olha, as pessoas na rua, abandalhados. Vem. Você é no bairro quilômetro 35. Você é no bairro 35. Olha o povo. Foi desalojado. Vem. 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 Vocês estão todos apoiados no partido. Vem. Corrigiu que está mal e melhorou que está bem. Qual a melhoria que estamos a ver. Vem. Está aí, família. Ok? Isso não é... Isso não é... Isso não é... Isso não é... Filmezinho. Ok? Isso não é filmezinho. Isso é realidade. Isso está acontecendo em Angola. Vamos aqui ouvir a opinião mais de um ouvinte. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Mano. Muito boa noite, Mano Henriquez. A saúde, Mano. Epá, eu estou bem. Espero que você também. Vamos ouvir, Mano. O nome da Mano? Drix. Mano Drix. Mano Drix, qual é a tua opinião acerca do nosso tema de hoje? Acho que a Mano está acompanhando o nosso programa desde o princípio. Sim, sim. Os angolanos foram despejados das suas casas. As casas foram destruídas. Ok. Mano, a Mano sabe muito bem. Mais uma vez. Só que dessa vez foram várias famílias mesmo. O que a Mano acha desta atitude do governo angolano? O que a Mano tem a dizer sobre este caso? Mano Henriquez, olha, eu tenho tanta coisa a dizer que até estou com dor de cabeça. Certo. Mano Henriquez, eu nasci em 1986. Certo. Eu estou agora com 36, quer dizer, vou fazer agora 36 anos. E Pema Angola é sempre a mesma coisa. E eu às vezes me pergunto, por exemplo, essa situação das suas comunidades alojadas. Isso tinha que mexer com o país? Não tinha que ser só o Henriquez a falar sobre isso? Isso tinha que ser, quer dizer, todo mundo, Pedro, Larissa, Quatro Pedro, a mexer com o país, a falar o que governo é esse? Quer dizer, quer dizer, parece uma brincadeira. Imagina eu, você, Mano Henriquez, nesse preciso momento, vamos aqui nas nossas casas, tudo muito bem. Você está fora de casa, não tem nem o que comer, onde dormir. Como é que você vai ficar? Certo. E Angola parece que é uma coisa normal, banal. Ah, mais um, mais outro. Não é possível. Eu às vezes me pergunto, Mano Henriquez, desculpa lá, é que eu estou mesmo chateada. Sim, sim, sim. Esses jovens que fazem parte da JNPLA, mas ficam aí sentados a fazer o quê? Que o MPLA é o governo dos horrores e o terror, é claro. Mas que aquela juventude, porque os mais velhos nem vamos falar, porque não adianta. Mas aquela juventude que fica mesmo aí sentada a aplaudir, bater palmas e dizer mesmo, não, sim, o João Lourenço está a fazer bem. Está a fazer bem? Seu 30... Isso é pecado. Certo. Isto é pecado. É, pá, não tenho mais palavras, porque é mais uma vez. E acredito que vai voltar a acontecer. É, pá, enfim, estou muito triste. É, pá, os meus pensamentos positivos a todo esse pessoal. Infelizmente, eu sou pobre, não tenho como ajudar. É, pá, vamos esperar que, pronto, é, pá, é só para a minha esperança que a Unita ganhe e mude alguma coisa, coisa que eu não acredito. Porque eu acho, sinceramente, também já mudando o tema, o MPLA vai ganhar outra vez, como sempre. E eu não sei qual será o futuro do país Angola. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, Mano. Ok, com licença. Vamos juntos. Tchau, tchau. Minha família, esta foi a opinião da Dança Mana. Se tu vir, a Mana está, está mesmo revoltada. Minha família, esta foi a opinião da Dança Mana. Minha família, esta foi a opinião da Dança Mana. Minha família, esta foi a opinião da Dança Mana. Minha família, esta foi a opinião da Dança Mana. Minha família, esta foi a opinião da Dança Mana. Minha família, esta foi a opinião da Dança Mana. Minha família, esta foi a opinião da Dança Mana. Minha família, esta foi a opinião da Dança Mana. Minha família, esta foi a opinião da Dança Mana Mana. Minha família, esta foi a opinião da Dança Mana Mana. Obrigado.